Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o vídeo, sobre né, como fazer stake de A-Wave lá na Binance, beleza? Antes disso, lembrando que aqui no canal eu trago vídeo diariamente sobre os temas ganhar dinheiro, marital, finanças, investimento, criptomoedas e jogos NFTs. Então peço para você dar um like para fortalecer, se inscreva no canal. Lembrando que aqui o meu objetivo é trazer vídeo diário para auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro, ok? Então dá um like, se inscreva no canal, vamos à tela do computador. Lembrando que caso você não tenha conta na Binance, vou deixar na descrição do vídeo o link de indicação para você abrir a sua conta na Binance. Se fizer a partir do meu link de indicação, você vai ter desconto na compra e na venda de criptomoedas, naquela taxa que é cobrada. Então você ajuda o canal a crescer e também você paga menos taxa, o que é interessante para todo mundo, certo? Lembrando que vou deixar na descrição também o vídeo como depositar dinheiro na Binance, assim como também o vídeo como comprar a Wave na Binance, certo? Então com isso em mente, já sei que você criou a sua conta, já depositou dinheiro, já comprou a Wave, agora eu vou ensinar como é que coloca ela em stake. Então aqui em carteira, fit and spot, vem aqui na pesquisar moeda, vou escrever AA Wave, né? Vem aqui para baixo, está aqui, eu tenho 010 dela, vou fazer o stake aí com vocês. Como é que clica para fazer o stake? Clique em Earn. Dentro do Earn, aqui nós temos duas opções, que é o Liquid Swap e o Flexível 7, poupança flexível. Lucas, qual que é melhor? Bom, o Liquid Swap, ela é um... é para dar liquidez, tá? Aqui para Binance. Só que tem uma oscilação muito grande, por exemplo, lá é a Wave com BNB. Então a Wave pode estar caindo, o BNB pode estar caindo, um está subindo, o outro está descendo. Então, por conta dessas oscilações que envolvem duas oscilações, eu não recomendo fazer. Então eu vou mostrar para você como se faz a da poupança flexível. Então eu vou clicar nessa aqui de baixo, vai abrir o link e agora eu vou explicar aqui para você. Já dá um like para fortalecer, né? Lembrando, se inscreva no canal. Feito isso, apareceu aqui, então nós estamos na poupança flexível da Wave, né? Para fazer o stake. O que que tem aqui, ó? Duração dos dias. Flexível. O que quer dizer que é o flexível? Quer dizer que você não precisa deixar a sua criptomoeda por um tempo determinado. De 10 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. E sim, você pode resgatar elas a qualquer momento, porque é flexível. Então se você faz um stake nesse método aqui da Wave na poupança flexível, né? Se eu quiser resgatar hoje, eu consigo resgatar imediatamente as minhas criptomoedas, a Wave, né? Que tiver na poupança flexível. Se eu quiser resgatar para o dia seguinte, eu consigo fazer também e até ganho os juros do dia de hoje. Então se eu quisesse resgatar para amanhã cedo, eu ganho os juros de hoje, mais o que eu tinha de volume da Wave, né? E se você quiser manter por 10 dias, 20 dias, 1 ano, 5 anos, vai ficar tranquilo aqui em stake, certo? Beleza. Falado aqui sobre a duração. Aqui nós temos o APY estimado. O que é o APY? APY é o juros anual estimado. No caso aqui da Wave é apenas 1%. Ah, Lucas, é pouco 1%. Tudo bem, concordo. É pouco 1%. Concordo muito com você. Porém, é melhor você ganhar 1% ou 0%? Prefiro ganhar 1% de rendimento. A mais, né? Aumentar essa minha posição da Wave que está 0,10, aumentar para, sei lá, 0,10 mais 2,0 e 1,1. Então eu aumentei 1% a minha Wave. Posso? Posso. Então eu acho mais interessante isso. E como ela é flexível, ou seja, eu posso resgatar a hora que eu quiser. Se eu quiser daqui uma semana resgatar para vender, eu posso fazer isso. Então é viável fazer, mesmo que tenha um rendimento baixo. Certo? Beleza. Já entendeu que rende apenas 1% ao ano. Mas melhora 1% do que nada. E aqui embaixo tem limite e quantidade de a Wave. Ou seja, não tem máximo, mas tem mínimo. Qual é o mínimo? 0,001 a Wave. Para você fazer aqui na poupança flexível. Certo? Agora entendeu também sobre o mínimo, né? Dá o token para fazer. E aí o que falta fazer? Aqui tem favor em inserir a quantidade. Então aqui você encerra, coloca aí a quantidade da Wave que você quer colocar em stake. Ou vem aqui no botão e clica em máximo. No meu caso, vou clicar em máximo 0,10. E aí aqui aparece aqui embaixo juros estimados. Ele vai render 0,00000274 AA Wave por dia. Ah, é pouco? Já falei. Concordo que é pouco. Melhora 1% do que 0%. Beleza. Agora eu sei quanto rende. Já lhe falei sobre o rendimento anual. Já lhe falei a questão do flexível, quantidade mínima. Eu vou clicar aqui em eu li estou de acordo. E vou clicar em confirmar para fazer o stake. Confirmado. Inscrição realizada com sucesso. Ou seja, acabamos fazendo o stake. Venho novamente na carteira. Vou atualizar a página aqui. E vou procurar AA Wave para mostrar para você que saiu da minha carteira e foi lá para a poupança flexível. O stake aí de AA Wave. Já dá um like para fortalecer e se inscreva no canal. AA Wave vem aqui para baixo. Está zerado porque foi lá para a poupança flexível. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi para demonstrar como fazer stake da AA Wave lá na Binance. Certo? Lembrando que aqui embaixo na descrição vai ficar então o vídeo como depositar dinheiro na Binance. O vídeo como comprar AA Wave na Binance. E também o meu link de indicação para você abrir a sua conta na Binance e ter desconto nas taxas de negociação. Tanto de compra como de venda de criptomoedas. Certo? Além disso também fica o e-book 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais também aqui na descrição. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Um abraço para você e até o próximo vídeo.